Eu vou alegrar-me Como o sol Que nasce no horizonte Pra te amar Vestígios de encandeamento Guiarão-me Ao seu doce Lugarejo Vento sopra O amor Que eu preciso Te oferecer Vento sopra A voz Que lhe trará Minha presença Vento sopra Vento sopra E se o tempo escurecer Não se precipite E se as cobranças virem até você No teu que insistir E se o vento Não sopra O teu favor Lembrarás que vivem Eu estarei contigo Pra onde for O começo de um sol Te vejo lutar 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 Chorar as animas As dores Atornecido No escuro No escuro No escuro Quer te assaltar Eu estou com o sol A voz E tem sorte E pra ti Certo Certo Te vejo Te vejo lutar Lutar Chorar entre as animas Das dores Atornecido Na escuridão Que te suda Eu estou com o sol Perteiço para te amar Mais como o sol É o sol É o sol É o sol É o sol Para você Encontro Acesse Peraíno Mas como o sol Acesse Acesse